Duda, aconteceu alguma coisa? O Grêmio tá bravo comigo. Não é mesmo? Por quê? Ontem a gente tava na casa dele e a gente começou a se beijar, ele queria transar e eu não quis. E ele ficou bravo comigo. Que otário. Tá, mas e aí o que aconteceu? Ele ficou insistindo. Você não tem que fazer nada que você não queira. Independente se ele é seu namorado ou não. Isso é assédio. Isso é assédio. E viola os direitos humanos. Peça ajuda para um adulto de sua confiança ou para uma amiga. Se precisar, denuncie. Acesse humanizarredes.gov.br barra ouvidoria traço online, baixe o aplicativo Proteja Brasil ou Disque 100.